Gente, a Central do Outdoor promoveu a 45ª edição da festa para os profissionais de mídia. O evento celebra a parceria de empresas com o mercado publicitário baiano. Vamos ver como foi. O dia do profissional de mídia é 21 de junho, mas o sanfoneiro puxou o fôlego mais cedo. É que a Central do Outdoor Seccional Bahia mantém viva a tradição e realiza a 45ª festa para os mídias. Trocando em miúdos, em uma agência de comunicação, o profissional de mídia é aquele que faz a ponte entre a empresa e os veículos de comunicação. Éder Galindo é um desses profissionais. A festa do mídia é uma festa já tradicional do mercado publicitário há mais de 30 anos. Então é um evento que envolve todas as entidades, agências, clientes, veículos, principalmente que são os players que viabilizam esse encontro, entidades, empresários. Então é uma forma de encontrar todo o mercado, os estudantes, os profissionais que já estão no mercado há um tempo. A Central de Outdoor Seccional Bahia é quem toca a festa há 45 anos e é responsável por reunir bibros de agências do Nordeste. É uma data emblemática para a gente. São 45 anos desinterruptos, nem na pandemia a gente parou. Fizemos o forró dentro de casa, que foi as pessoas assistindo e com o mesmo calor, mesmo perfil que a gente sempre fez há 45 anos. Então para a gente isso é gratificante, estar reunindo o mercado para poder presentear esse mercado tão pujante que é o mercado da Bahia. E não foi só o forró que trouxe alegria. Muita gente foi premiada em sorteios. Para quem atua em empresas de representação de mídia exterior, o momento é ideal para confraternizar. A Central de Outdoor, aqui de Salvador, ela é pioneira nesse tipo de evento, nesse tipo de tradição de forró do mídia e tudo mais. Eu tenho um prazer imenso de estar presente, de ser convidado para estar presente aqui sempre. Então eu acho muito bacana. Parabéns à Central de Outdoor, a todas as empresas de Outdoor que fazem parte da Central. Em primeiro lugar, agradecer à Central de Outdoor, às empresas afiliadas e também ao nosso patrono, ao nosso rei, senhor José Linhares. A força do mercado de mídia exterior é destaque, como explica o sócio-diretor da empresa, Alinhares. Eu sou a quarta geração lá na empresa, mas tenho a certeza que se não fosse isso que vocês estão vendo, todas essas empresas juntas, celebrando, num clima de festa, num clima de comemoração e de companheirismo, Alinhares não estaria fazendo os 93 anos que faz. Começou lá atrás com o meu bisavô, Aderbal, e que hoje, junto com todas essas empresas, a gente, nós, juntos, fazemos a melhor mistério de grande formato de vila nacional. Obrigado.